Xi Jinping vai cumprir o terceiro mandato como presidente da China. A decisão veio no fim do congresso do Partido Comunista Chinês do último domingo e confirmou a manutenção do político como secretário-geral da legenda. Desde 1993, o presidente do partido também é o presidente da China. Com esse resultado, Xi Jinping é considerado o líder chinês mais poderoso em mais de 30 anos. Ainda sobre o país asiático, informações divulgadas nesta segunda-feira mostram crescimento de 3,9% do produto interno bruto da China no terceiro trimestre. Isso em relação ao mesmo período do ano passado. O dado está acima do trimestre anterior e também das expectativas de mercado, mas abaixo da meta do governo, que é terminar o ano com alta de 5,5%. E sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o Ricardo Carneiro, que é especialista em commodities na WIT Invest. Boa tarde, Ricardo. Obrigado pela sua presença. Boa tarde, Priscila. Eu que agradeço aqui. Sempre um prazer comentar um pouco sobre esses assuntos, sobre a gente relacionada à China, né? Final de semana bem movimentado. Muito. Ricardo, a quem se deve esse resultado na sua opinião? Priscila, na minha opinião, essa desaceleração da China, no geral, tem muito a ver com a política zero Covid adotada e levada a cabo principalmente pelo Xi Jinping. Então, a partir do momento que você leva essa política a cabo de fechar várias cidades, de reduzir produção em fábricas, enfim, de fechar tudo, isso acaba afetando diretamente o crescimento chinês, né? Inclusive, foi uma das pautas muito discutidas e que acabou rachando o Partido Comunista. Sua opinião, esses dados sinalizam o fim da era de grande crescimento chinês? Olha, Priscila, eu acho que ainda é um pouco cedo para falar isso. Existem, sim, vários focos de preocupação. Então, a gente, além dessa política zero Covid, nós temos também uma desaceleração no setor imobiliário. Vários dados mostram isso. Também no setor de crédito, a gente vê algumas coisas acontecendo que nos deixam preocupados. Mas é difícil falar que é o fim da era de grande crescimento. Então, desde 2007, 2008, sempre tem algumas pessoas falando que é o fim do crescimento chinês. Porém, o Partido Comunista e o governo como um todo sempre conseguiu dar a volta por cima. Vamos ver, esperar, mas existem vários sinais. Porém, ainda não é o caso de decretar o fim dessa era. E como a China é o principal parceiro comercial do Brasil, como é que você acha que isso vai afetar o nosso país? Quais são as alternativas para o Brasil? Então, como nós somos grandes exportadores de commodities para o país asiático, eventualmente uma recessão ou uma crise muito severa pode diminuir a demanda desses produtos, principalmente de minério de ferro e de soja, que são os principais, que compõem a principal pauta de exportação brasileira para a China. Logo, se isso acontecer, a gente pode ver um campo sofrendo um pouco mais, tendo em vista a desvalorização, a diminuição dos termos de troca. Então, isso aí pode acabar afetando a nossa balança comercial diretamente. Agora, em relação às possibilidades, qual é a possível saída para o Brasil, eu sempre falo que é a diversificação de países importadores. As nossas exportações têm que ser melhores divididas. Quando você fica na mão de um país só, com uma concentração muito alta, igual ao caso da relação comercial Brasil-China, em momentos como esse, a gente acaba sofrendo muito. Então, se a China vai bem, nós por tabela vamos bem, mas quando a China vai mal, também por tabela vamos mal. Então, acho que tudo passa por uma diversificação, tanto de países parceiros, quanto de pauta de exportação. E essa desaceleração, ela tem impacto maior nas commodities agrícolas ou energéticas? Por que isso acontece? Então, no geral, as duas são afetadas da mesma maneira. O que a gente tem é que, numa recessão, a atividade econômica por si só vai cair e logo a demanda por esses materiais vão ser menores. Então, numa recessão, por exemplo, você vai ter menos consumo de gasolina, isso tem que jogar o preço para baixo. E me fala uma coisa, qual mercado deve sentir mais o impacto, na sua opinião, Ricardo? Bom, na minha opinião, eu acho que o mercado de energia pode sentir um pouco mais a questão da diminuição da demanda chinesa. E pensando hoje em dia, a gente também tem grande parte da nossa produção de carne exportada para a China, nós podemos ver também uma redução de compra por parte do país asiático. Inclusive, a conversa com alguns frigoríficos, que a China tirou o pé do acelerador nas últimas semanas. Isso ainda não consegue captar pelos dados da exportação divulgados pelo governo, porque tem um atraso entre o pedido e, de fato, a consumação, o envio dessa carne. Então, talvez, nos próximos dias, a gente possa ver uma diminuição da demanda chinesa. Tá certo. Quero agradecer a sua participação aqui com o Mercado e Companhia. Uma boa tarde para você. Obrigado, Priscila. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado, Priscila.